Pá-me na boi ao mar alto, numa onda bom salto, salto a bomba de novo ar. Como é que é? Dê-me o que é? Pá-lo! 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 Aparcar o arroz, salve o pegoar Salve o pego, o mal do mocho Senta graça o arroz, o guia no pia de ti Senta graça, senta graça de dor Não mostra, chico lá, o chéri Salve o pego, o mal do mocho ju Senta graça o arroz, o guia no pia de ti Senta graça, senta graça, o arroz, o guia no pia de ti Senta graça, senta graça o arroz, o guia no pia de ti